Este derramamento de carga aqui no trevo do Patinho, no viaduto, acabou deixando o trânsito lento por várias horas na manhã desta terça-feira. Agentes do Tepatran monitoraram o trânsito por aqui para orientar os motoristas. Houve o derramamento de um farelo de soja deste caminhão por conta da altura do viaduto aqui do trevo do Patinho. E esse tipo de acidente já aconteceu por aqui por diversas vezes. Muitos casos foram registrados, inclusive um acidente no ano passado envolvendo um caminhão que levava uma colheitadeira. Partes da colheitadeira acabaram enroscando no viaduto, provocando prejuízos no equipamento que era novinho em folha. E hoje tivemos esse derramamento de carga de farelo de soja, deixando o trânsito lento. Mas apenas um inconveniente aí para os motoristas que passaram por aqui, que tinham que tomar um cuidado maior com o trânsito. O trânsito voltou à normalidade, voltará à normalidade assim que a carga for removida. O farelo de soja seja removido e tudo vai voltar ao normal por aqui. Ficou alerta para os motoristas com relação a este viaduto, que tem suas dimensões especificadas em uma placa na entrada do viaduto. E muitas vezes os caminhões excedendo altura acabam enroscando, provocando os acidentes. Do Trevo do Patinho, as informações para a TV Sudoeste.